E aí sobreviventes, nerds sabidos na área, conector de carga gente de um J6 O cliente falou que ele carrega com um pouco de dificuldade e que não passa dados nem a pau Não consegue conectar o celular ao computador E a gente ao fazer uma pequena observação percebemos que o bicho tem mais lixo do que o lixão dos lixões Do meio dos lixões que a gente joga lixo Então vamos com a nossa pinça curva de ponta fina fazer uma limpeza aqui rapidinho Para deixar o conector do cliente novinho e ele não precisar colocar um conector novo Finalizando aqui, obrigado por assistirem, valeu, tchau, vivam para sempre!